Science Esta outra leve viaja com um bando de aves migratórias e é pilotado pelo ornitólogo francês Christian Moleque. Passou anos a treinar pássaros para o seguirem e a mostrar-lhes rotas migratórias que evitam os caçadores. Eu sou o pai adotivo destas aves, mas se quer que me sigam, tenho de os trazer logo do início. Eles estão em casa, durmo com eles desde o primeiro dia. É um grande compromisso, mas depois podemos ir em longas viagens. O canadiano Bill Lishman foi a primeira pessoa a guiar gansos migratórios com um ultra leve em 1986 e essa experiência foi ficcionada no filme de 96 voando para casa. Em 1990, Christian Moleque completou um voo de 2 mil quilómetros da Suécia para a Alemanha, seguido por 30 gansos. A primeira viagem provou que a técnica funcionou. Os passos memorizaram um novo caminho de migração que agora ensinam aos filhos todos os anos. Fizemos com 30 aves, mas temos de fazer com grupos de 500. Espero que sobrevivam e continuem a seguir a nova rota sozinhos. Como o financiamento para estes projetos é difícil de encontrar, para arrecadar dinheiro, Christian criou uma empresa que oferece voos de ultra leve ao público. Música 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 Legenda Adriana Zanotto